Por que o Clube do Valor está lançando um fundo de previdência privada? Essa resposta que mais tivemos que dar nos últimos meses. A minha mãe me perguntou, meu pai me perguntou, os colaboradores aqui do Clube do Valor me perguntaram e sendo bem direto com você que está me assistindo, a resposta é porque está cada dia mais difícil de se aposentar no Brasil. E olha que não é de hoje que nós aqui do Clube do Valor, a gente está te alertando sobre esse assunto. Dá só uma olhada nesse vídeo em que aparecem eu e o Bruno, meu sócio e CEO do Clube do Valor, falando sobre o tema. Que é a previdência privada. Se todo mundo deve ter um plano de previdência privada ou não. Perfeito, perfeito. E antes de mais nada, a gente selecionou esse tema com muita atenção, com muito carinho, que a gente percebe que é uma dúvida muito recorrente do pessoal aqui do Clube do Valor e dos brasileiros de forma geral. De lá pra cá, o Clube do Valor cresceu muito, contratou cada vez mais profissionais qualificados, inclusive profissionais com certificações internacionais e que poderiam estar atuando em qualquer instituição financeira do mundo tranquilamente. E no fim, é aquilo que eu sempre digo, quanto mais você se cercar de pessoas boas, maior é a tendência de você criar coisas boas, de você criar coisas valiosas. No nosso caso, lançar um fundo de previdência privada acessível, rentável e com uma das menores taxas de administração efetivas do mercado. Eu sei que alguns de vocês já sabem que um dos braços do Clube do Valor é a gestora de investimentos, que atualmente cuida de mais de 800 milhões de reais. Isso é patrimônio de mais de 1.150 famílias de todo o Brasil. E por ser um serviço que conta com uma equipe extremamente especializada, como a gente disse, que conta com profissionais, inclusive com certificações internacionais, o serviço acaba sendo exclusivo pra pessoas, pra famílias com um patrimônio mais elevado pra investir, com um patrimônio superior a 300 mil reais. O que a gente sabe que não é acessível pra maioria dos brasileiros. Mas do outro lado, centenas de pessoas me pedem pra que eu ajude elas a investir. E esse é o motivo pelo qual nós vamos lançar esse fundo. Pra unir esse braço da gestora, um braço qualificado, que conta com planejadores financeiros, gestores, analistas, economistas, mais diversos outros profissionais, com o da acessibilidade e da tranquilidade financeira. Você não precisa nem de longe ter 300 mil reais pra investir no nosso fundo. Na verdade, você pode começar com apenas 200 reais. Mas ainda não é hora da gente falar sobre isso. Então presta muita atenção aqui pra você entender tudo que eu vou te mostrar. Com o nosso fundo, a partir de agora você tem acesso a um veículo pensado em te gerar segurança e também retornos acima da média no longo prazo. E para isso, a gente vai combinar as mais refinadas estratégias de investimentos como a estratégia de alocação de ativos e a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Pra, com princípios bem estabelecidos, buscarmos comprar ativos na baixa e consistentemente vender na alta. Agora talvez você esteja se perguntando, poxa, mas por que previdência privada? Pra te responder, vamos por partes. Primeiramente, o que é previdência privada? Tecnicamente, a previdência privada é uma alternativa complementar à previdência social. Aquela que é obrigatória no Brasil. Mas pra nós, ela é uma solução interessante pra quem busca uma ferramenta que forneça uma renda no horizonte de médio e longo prazo pra complementar ou pra fornecer a sua aposentadoria. Simplificando, a previdência privada é um produto que te ajudará a ter um futuro financeiro mais seguro pra que você não precise depender do INSS lá na frente, lá na velhice. Tô falando aqui da previdência social. Ah, Ramiro, entendi. Então é só pra quem é CLT que a previdência privada vale a pena? E a resposta pra essa pergunta é um claro não. Porque a previdência também é um veículo de investimentos que te ajuda a pagar menos impostos e facilita a sucessão de bens, ajudando os seus filhos, seus dependentes a receberem o seu patrimônio sem ter que pagar altas taxas, altos impostos. Mas fica tranquilo que tudo isso aqui eu vou te explicar com calma. Mas antes disso, deixa eu fazer um aviso rápido pra ti. Como esse vídeo, ele é um vídeo um pouco mais longo do que o costume aqui no canal, eu deixei um link logo aqui abaixo na descrição. E pra que serve esse link? Se você quiser conhecer melhor o nosso fundo, se quiser investir ao nosso lado já do primeiro dia do fundo, ou até já se preparar pra fazer a portabilidade do seu fundo de previdência pro nosso, é só clicar no botão e preencher todos os dados com calma que a gente vai te informar quais são os próximos passos. Qual o problema da previdência social no Brasil? Eu não posso simplesmente trabalhar e esperar o governo pagar pela minha aposentadoria. Acho que o problema mais gritante da previdência social é o golpe que ela dá no seu bolso, ano após ano. E como ela é obrigatória, todos que dependem somente dela estarão sofrendo com pagamento de altos impostos e também de um provável baixo retorno no futuro. Gleison, coloca aí na tela a tabela de impostos descontados da fonte do trabalhador. Até um salário mínimo, você é obrigado a deixar pro governo 7,5% de tudo que você recebe. Vamos fazer uma conta aqui? Eu vou considerar o salário mínimo aqui e você pode fazer a conta com o seu próprio salário caso você seja CLT. Ou seja, dos R$ 1.212,00 vão pro INSS R$ 90,90. E conforme você ganha mais, maior alíquota é descontada de você. Por exemplo, se você ganha acima de R$ 3.641,00 é descontado 14%. Isso em reais dá exatamente a quantia assustadora de R$ 509,74 que são descontados obrigatoriamente na fonte. Olha, é muito imposto. Vamos ser francos aqui. E na hora de receber, será que o benefício é bom assim? É igual aos altos impostos pagos? Você já sabe a resposta, mas vale registrar. Infelizmente, não. Um estudo realizado pela SACS, a nossa parceira nesse projeto, aponta que 36.423.793 pessoas recebem o benefício mensal do INSS. Sendo que o valor médio pago é de R$ 1.547,54. Vamos colocar que esse é o salário médio pago pelo INSS. Existem alguns estudos que indicam que o valor ideal para a remuneração mínima do brasileiro hoje, considerando o gasto de moradia, saúde, transporte, alimentação, educação, entre outros, deveria ser de R$ 6.388,55. Ou seja, um valor cinco vezes maior que um salário mínimo e quatro vezes maior que a média paga pelo INSS. Aqui, já dá para perceber que não dá para contar com o INSS. A Previdência Social é uma pirâmide que está prestes a ruir. Existe outro desafio para os governos, e esse mais complicado de resolver, que é equilibrar as contas da Previdência Pública. Afinal, a pirâmide demográfica tem se invertido, com mais pessoas em idade de recebimento de renda e menos pessoas contribuindo com o sistema. Em países como o Brasil, o financiamento dos aposentados se dá a partir da parcela da população economicamente ativa, ou seja, quem está na base dessa pirâmide. Como esse número é decrescente em comparação com o número crescente de pessoas no topo da pirâmide, recebendo os benefícios, o déficit da Previdência Pública chegou na casa dos 370 bilhões. Mesmo com a reforma da Previdência que rolou alguns anos atrás. Mas cá entre nós, às vezes parece que a última reforma foi a primeira a ser feita. E aqui eu sinto em lhe dizer, mas não foi. Já teve pelo menos uma dúzia dessas reformas ao longo da história. Só para te trazer um rápido contexto histórico aqui. O Estatuto da Previdência Social é de 1935 e de lá para cá a gente teve várias emendas e várias tentativas de resolver esse problema da Previdência Social. Só que como a gente está vendo, é bem difícil para não te falar impossível. A minha opinião aqui é que daqui a 10, 20 ou 30 anos a gente vai ter uma população majoritariamente de idosos, ou seja, com menos pessoas economicamente ativas. E uma parcela menor de pessoas ativas. Em resumo, quem estiver na base da pirâmide, quando essa data chegar, vai ter que sustentar quem está no topo. Como a tendência é que as regras mudem, como vem acontecendo ao longo dos séculos, a chance é de quem está contribuindo hoje receber aposentadorias ainda piores do que as aposentadorias de quem está recebendo hoje, por exemplo. Trazendo mais informações aqui para essa discussão. Quanto o governo gasta com Previdência Pública? Você sabe o quanto isso custa para a União? O quanto a União gasta com a Previdência Social? A resposta é 52% dos gastos primários do país são gastos para bancar a Previdência Social. Muito mais do que é gasto em educação e em saúde, por exemplo. E esse é o motivo pelo qual a Previdência Privada se torna cada vez mais um investimento crucial para boa parte da população. Mas sabe o que é mais engraçado? Guardadas as devidas diferenças, existem relatos sobre o século XV sobre investimentos com a mesma intencionalidade que a Previdência Privada. Porém, no imaginário brasileiro, a Previdência Privada é algo ruim. E por que isso acontece? Eu respondo. É devido aos bancões. Eles nos venderam um investimento ruim, com rentabilidade péssima. E o resultado, ironicamente, é que a gente vive hoje num mercado dominado por esses mesmos bancões. O mercado de Previdência Privada no Brasil é de mais de um trilhão de reais. E adivinha quem possui a maior fatia desse mercado com 89,91% de todos os fundos? Sim, são eles, os bancões. Com seus belos comerciais de fim de ano, eles foram empurrando Previdência ruim na população. Ah, Ramiro, mas qual o problema disso? O problema, eu vou te mostrar na prática aqui. Separamos alguns dos maiores fundos pertencentes aos bancões. Vamos ver qual ou quais deles bateram o CDI? O primeiro fundo, Brasil Preve RTFIX6, FIC Renda Fixa, com mais de 28 bilhões de patrimônios sob gestão, teve esse resultado histórico. Observe que o fundo, a linha azul do gráfico, não bate o CDI em nenhuma das janelas que a gente possa analisar. O mesmo acontece com o segundo fundo com a maior quantidade de cotistas, o Brasil Preve RTFIX2, que também, em nenhuma janela, entregou resultados melhores do que o CDI. E o mesmo se repete com praticamente todos os maiores fundos dos bancões. No resumo da ópera, as pessoas que estão investindo nesses fundos de Previdência não estão recebendo o mínimo pela exposição ao risco que elas estão correndo. O que podemos supor aqui é que os bancões, infelizmente, estão lucrando há anos em cima do desconhecimento das pessoas, mesmo com rentabilidades tão baixas. É claro que isso aqui não é a culpa sua, dos seus pais ou dos seus amigos. Quem não trabalha com investimentos, ou não faz como você, que vem aqui, pesquisa e tal, não sabe como escolher o melhor lugar para colocar o seu dinheiro. Pensa o seguinte, se até nós que corremos atrás da informação, temos as nossas próprias dúvidas, imagina então as pessoas comuns. Coloca no lugar dela. A pessoa já recebe seu salário lá no bancão. Aí vem o gerente, todo pomposo, com seu cafezinho e fala Olha, eu tenho um investimento aqui ótimo. Ele, sendo a referência mais próxima que essa pessoa conhece sobre investimentos, acaba aceitando. Nós, nessa condição, também poderíamos cair nessa. E esse é um dos motivos pelos quais esse mercado de mais de um trilhão de reais é dominado pelos grandes conglomerados financeiros. Aliás, tá aí um bom motivo para você ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Compartilhe ele com sua mãe, com seu pai, com seu amigo, com todas as pessoas que você quer bem, para que elas saibam que é preciso ter uma previdência privada para o seu futuro. E também para que elas entendam que boa parte dos fundos, os bancões, não compensam. São uma verdadeira furada. Se quiser fazer até uma brincadeira, manda o link e escreve algo assim, bem marqueteiro. Assista esse vídeo ou a sua aposentadoria vai estar bem distante. Aposto que ela vai abrir o olho para esse assunto tão importante. Bom, brincadeiras à parte, o que não é brincadeira aqui é o quanto você poderia estar lucrando, o quanto de dinheiro você poderia estar colocando a mais no seu bolso se estivesse investindo bem. E aqui eu vou te mostrar como. Agora que já fizemos uma boa contextualização do cenário da previdência social e da dominação da previdência privada pelos bancões, eu quero te mostrar como o nosso fundo de previdência pode te ajudar nisso. Mas, para falar sobre esse assunto, eu chamei aqui o coordenador de gestão do Clube do Valor, André Trai. André, por favor, seja muito bem-vindo, se junte aqui a mim para explicar mais sobre a nossa previdência. Beleza, obrigado, Ramiro. Ótimo, então vamos lá. Para começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é André Trai e eu sou coordenador de estratégias e de gestão do Clube do Valor. Tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e estou aqui hoje para te apresentar alguns detalhes a mais sobre o fundo de previdência que estamos lançando em breve. O Ramiro já falou para você um pouco de por que investir em previdência e como essa modalidade de investimento pode significar para você uma grande economia de impostos e a segurança de uma situação financeira muito mais tranquila quando você se aposentar. Ele também falou sobre como os produtos oferecidos pelos bancões, que ainda dominam esse mercado, em geral são ruins e possuem custos elevados, alguns deles até escondidos na forma de taxas que ninguém vê. E eu aqui gostaria então de mostrar para vocês, com toda a transparência, como vai funcionar a gestão e a estratégia desse fundo e quais vão ser os custos dele e os parceiros que a gente escolheu para esse nosso importante projeto. Primeiro, a estratégia. Como nós vamos investir os recursos que os clientes vão aportar no fundo? Bom, nós vamos praticamente replicar um dos modelos de alocação que nós usamos na gestão das nossas carteiras de clientes de Wealth Management. Essa carteira vai ter 75% do patrimônio alocado em ativos de renda fixa e 25% alocados em renda variável. Na parte de renda fixa, a alocação será dividida entre renda fixa indexada e inflação, com 35%, renda fixa pré-fixada, com 20% e renda fixa pós-fixada, com os outros 20%. Já os 25% que estarão alocados em renda variável serão divididos meio a meio entre ações Brasil e ações norte-americanas. Portanto, 12,5% para cada uma dessas classes de ativos. Na parte de ações Brasil, a gente vai aplicar a nossa Jax consagrada e por vocês conhecida estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é uma estratégia vencedora a longo prazo e bate o Ibovespa com folga nos nossos backtestes. Aliás, ter uma estratégia de gestão ativa que bata o Ibovespa é uma condição importantíssima para qualquer gestor ou fundo que quer bater o CDI a longo prazo, investindo em ações brasileiras. Dado que o Ibovespa não necessariamente consegue fazer isso em janelas mais longas, como a gente vê aqui. Então, outros fundos que tenham uma parte do seu patrimônio investido em ações e nessa parte investida em ações estejam replicando o índice, e muitos fazem isso, podem perder para o CDI mesmo com exposição em renda variável. A gente sempre tem que ser muito cuidadoso com o que a gente promete, e isso é característico do Clube do Valor. Mas o que a gente pode dizer em relação ao nosso fundo e a alocação dele em renda variável é que a gente tem bastante confiança nessa estratégia de que ela tem tudo para seguir dando um bom resultado e batendo tanto o Ibovespa quanto o CDI no longo prazo. O importante também é falarmos sobre a estratégia de rebalanceamento que a gente vai executar nesse fundo. Nesse quesito, fazendo a coisa certa, é possível otimizar ainda mais a rentabilidade do fundo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, é natural que ocorram oscilações no mercado que mexam nessas proporções das classes de ativos que eu comentei acima. Por exemplo, se ações brasileiras performam bem em determinado período e ações norte-americanas mal, isso mexe na proporção que esses dois ativos têm na carteira. A estratégia que a gente segue nas carteiras dos nossos clientes e que também seguiremos no fundo, será a Constant Mix, ou seja, a de manter constantes as participações de cada classe de ativos. Nesse exemplo que eu dei acima, isso significa, então, que a gente realocaria recursos de ações brasileiras para ações norte-americanas, recompondo as alocações-alvo de todas as classes. A estratégia do Constant Mix nos dá principalmente dois benefícios. O primeiro deles é que, com uma composição constante das classes de ativos, a gente garante que o fundo mantém constantemente dentro dos seus parâmetros de risco e retorno. Quer dizer, ele não se torna mais ou menos arriscado ao longo do tempo. E o segundo benefício é que essa estratégia nos disciplina a fazer uma das coisas que a maior parte dos investidores, inclusive muitos profissionais, acabam tendo dificuldade de fazer quando não desenham um processo claro como esse que a gente desenhou, que é aproveitar essas oscilações naturais do mercado para sempre, de novo, comprar na baixa e vender na alta. Lembram, por exemplo, do exemplo que eu dei? Pois é, nele a gente teria vendido ações brasileiras após um período de bom desempenho dela, ou seja, na alta, e comprado ações americanas após um desempenho ruim delas, ou seja, na baixa. Fazendo isso sucessivamente ao longo do tempo, geram bônus de rentabilidade para o fundo e, portanto, uma maior acumulação de patrimônio para quem investe nele. Bom, vamos falar agora da estrutura de custos desse fundo, muito importante também e um diferencial nosso. Ter um fundo de custo baixo é importantíssimo, especialmente quando é um fundo no qual o dinheiro vai ficar aplicado por um bom tempo. A longo prazo, uma pequena diferença nas taxas que se paga pode fazer uma enorme diferença no saldo final que se acumula após 10, 20 ou 30 anos. O nosso fundo de previdência vai ter como custos uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o desempenho que excederam o CDI. Isso são taxas abaixo do que a maioria dos fundos de previdência praticam, como a gente pode ver nessa compilação que eu montei aqui. Eu trouxe aqui só alguns dos maiores, com patrimônio de bilhões de reais, mas tem vários outros fundos menores que também têm taxas de administração nessa faixa de 2% a 3% ao ano. E como você pode ver, esse sufixo RF, que vários têm no seu nome, esses são fundos que investem em renda fixa. Não tem nada de renda variável nesses fundos. Com essa taxa de administração elevada, eu vou deixar você imaginando como é que deve ser a rentabilidade desses fundos. Para finalizar essa parte dos custos, eu só queria comentar aqui também um outro conceito, que é o da taxa de administração máxima. E como aqui a gente tem também um diferencial em relação ao mercado. Esse conceito diz respeito à taxa de administração dos fundos nos quais o fundo de previdência possa vir a investir em algum momento para buscar o seu objetivo de rentabilidade. Tem alguns fundos por aí que estão se vendendo como fundos de taxa de administração baixa, mas que quando você olha o regulamento, vê que a taxa de administração máxima é alta. Ou seja, eles diretamente até não têm uma taxa elevada, mas vão investir em outros fundos cuja taxa de administração é elevada. O que encarece o fundo e prejudica a rentabilidade dele a médio e longo prazo. A taxa de administração máxima do nosso fundo vai ser de 1,3%. O que significa que no agregado total, os fundos nos quais a gente vai investir poderão ter uma taxa de administração de até 0,3% ao ano. De fato, as alocações que a gente vai fazer nas classes de ativos que eu mencionei antes, quando eu falei da estratégia do fundo, se darão através de investimentos em outros fundos, como eu mostro aqui. Trazendo a taxa de administração de cada um deles, a parcela alocada em renda fixa e a inflação será investida em um fundo com taxa de administração de 0,2% ao ano. A de renda fixa pré-fixada também. A pós-fixada vai estar em um fundo com taxa de 0,05% ao ano. A parcela alocada em ações Brasil vai ser investida através do nosso fundo Master, que tem uma taxa de administração de apenas 0,22%. E a alocação em ações norte-americanas se dará por meio do ETF IVVB11, que também é um fundo e cuja taxa de administração é 0,2% ao ano. E por que fazer assim, André? Bom, porque especialmente nessa fase inicial do fundo, essa é a forma mais eficiente de compor a carteira que a gente previu na nossa estratégia. No agregado, a taxa média desses fundos vai ser de apenas 0,17%, um custo bastante competitivo e eficiente. Essas taxas de administração servem para remunerar somente o administrador de cada um dos fundos. Nós, como gestores do fundo de previdência, não ganhamos absolutamente nada com elas, por isso o nosso interesse é minimizá-las. Outra coisa que eu queria mencionar aqui são os nossos parceiros nesse projeto. Todo fundo de previdência precisa ter uma seguradora por trás. E a nossa parceira nessa parte é a seguradora Zurich, um grupo suíço com 150 anos de história e solidez. E atuando na distribuição do fundo, temos a SACS, que é a primeira save tech da América Latina, focada exclusivamente na distribuição de produtos de investimento e especialista em previdência. Então, pessoal, em resumo, o fundo que estamos lançando foi pensado e projetado para ser a melhor alternativa de previdência do Brasil. Um fundo que seguirá a risco uma estratégia vencedora, que bate o CDI a médio e longo prazo nos nossos backtestes e que faz isso dentro de uma estrutura de custos muito competitiva, proporcionando assim, no fim das contas, a rentabilidade que o brasileiro precisa para, através da previdência privada, atingir seus objetivos, realizar seus projetos e conquistar a sua tranquilidade financeira. Eu agradeço aqui ao Ramiro e a vocês pela oportunidade de poder trazer essas informações e passo a bola de volta para ele. André, muito obrigado, brilhante explicação. E vamos seguir aqui que tem mais coisa muito importante que você precisa ficar sabendo. Eu sei que você deve estar se perguntando agora qual é o valor mínimo para investir conosco. Eu falei brevemente lá no começo, mas falaremos mais agora. O valor mínimo para investir é de apenas R$200. Lembrando que esse é o valor para investir de maneira diversificada, com exposição ao dólar, com exposição à renda fixa, com exposição às ações mais baratas da Bolsa e todo o nosso suporte técnico, meu e da equipe do Clube do Valor. Além disso, como você viu aqui, a equipe que vai estar lá no dia a dia montando a sua estratégia é uma das mais capacitadas do Brasil. Como o caso do André, que tem uma das maiores certificações financeiras do mercado mundial. Não é por nada não, mas não é comum encontrar um gestor com essa qualificação que ele tem. Outro ponto relevante de citarmos aqui é que essa é a forma mais acessível de você investir com a expertise do Clube do Valor. Só para você ter uma ideia, para você investir conosco, com os nossos serviços de advisory e wealth management, em que a gente faz o trabalho similar, em termos de alocação de ativos e rebalanceamento, para isso seria necessário um patrimônio muito alto, acima de R$300 mil para investir por longo prazo. E o que nós queremos colocar aqui, à sua disposição, é a acessibilidade. Para livrarmos as pessoas dos bancões, nós temos que oferecer investimentos de qualidade, com uma boa rentabilidade e acesso facilitado. Eu sei, você não tem tempo para ficar estudando as melhores ações, o melhor ativo de renda fixa, ou quais seriam as ações mais baratas da Bolsa hoje. É claro que, se você quiser, você pode aprender muita coisa com os meus vídeos, inclusive, aqui mesmo no YouTube. Mas se você quiser ir apenas colocando uma parte do seu capital para trabalhar para você, sem ter que ficar tomando decisões a toda hora, então o nosso fundo é a solução. A gente já sabe, você tem que tomar muitas decisões, em casa, no trabalho, enfim, no seu dia a dia. Então esse fundo pode ser aquela mão na roda para a sua saúde financeira de médio e de longo prazo. Como apresentamos aqui, segundo os nossos backtests, em apenas uma década você teria quase triplicado o valor investido no nosso fundo. Se tivesse começado com R$ 100 mil em 2011, ao fim de 2020 teria aproximadamente R$ 299 mil. Então, se você quer dar um passo importante rumo à sua aposentadoria, rumo à sua tranquilidade financeira, a partir do dia 5 de outubro de 2022, você poderá ser dos investidores do fundo de previdência privada do Clube do Valor, começando com apenas R$ 200. Se você está com a sua previdência privada parada em algum bancão, rendendo menos do que o CDI, pagando altíssimas taxas, você poderá fazer a sua portabilidade facilitada e sem taxa de carregamento. Nesse momento, o que você precisa fazer para dar esse primeiro passo, para fazer com que esse vídeo verdadeiramente mude o seu futuro financeiro, é clicar no link que está aqui na descrição e preencher o seu cadastro gratuito para receber todas as informações sobre o nosso fundo. É bem simples. Quando você clica no botão, vai abrir um pequeno formulário. Você vai colocar ali só os dados necessários e pronto. Depois disso, nós vamos te enviar todas as informações úteis e você vai ter a chance de ser um dos primeiros investidores ou investidoras a ter acesso ao fundo de previdência privada do Clube do Valor. Para quebrarmos esse paradigma de que investimento bom e de qualidade é só para investidores qualificados, eu preciso da sua ajuda. O link está aqui embaixo. Te espero a partir do dia 5 de outubro no fundo de previdência do Clube do Valor. Um grande abraço.